Para quem ainda não conhece a gente, eu sou o Vinícius, eu sou a Debriela e nós construímos esse motorhome com as próprias mãos. Nós viajamos oito meses pelo Brasil e acabamos de chegar na Argentina. E se você quiser vir nesse rolê de carona com a gente, se inscreve aqui no canal, porque tem muita novidade chegando. O que o passarinho está fazendo? Ele sobe, pega alguma coisa e deixa cair no chão e a gente vai lá pegar. Deve ser alguma ostra para quebrar ela. Pegou, levantou, deixou ela cair, e vai lá pegar ela. Olha lá. Parece um ratinho, não parece não. Não sei. Será que está matando ele assim? Na porrada? Deixa eu cair, viu? Agora ele vai lá buscar de novo. E olha, a outra vai dar briga. Se ela soltar agora, a outra pega. Agora eu quero ver. Meteu o pé. E olha, a gente está dentro do motorhome aqui, galera. Vendo a natureza de Ushuaia lá. Cidade toda ali no fundo. Agora está chovendo. A gente está aqui dentro do motorhome editando um vídeo para vocês. As montanhas ficavam ali atrás, mas já encobriu tudo. Então vamos continuar aqui na edição dos vídeos para o nosso canal, para você que segue a gente aí no Sem Fronteiras. Vai o meu muito obrigado. E aí, Gabriela Baganés. Está mais? Está nevando? Vai ver a neve? Está nevando? Eu acho que está mais chovendo que nevando. É um pouquinho de neve. Não é aquela neve. Não. Olha o casaco. Olha o casaco. Olha o casaco, ó. Olha aqui, ó. Olha o casaco. Aqui, ó. É neve. É neve. É neve. É neve. Depois de sair para ver a neve, voltamos para o motorhome e conhecemos um simpático casal que já está há dois anos ancorado no porto de Ushuaia e ele nos convidou para tomar um café em seu veleiro. Passamos algumas horas ali conversando sobre as aventuras de viajar de veleiro porque eu sempre tive essa vontade e pude tirar várias dúvidas com eles. Olha a galera aí, ó. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado pela experiência aí. Tchau. Com o tempo piorando, saímos e decidimos voltar para o nosso motorhome. Pois, segundo eles, uma forte ventania estava se aproximando. Tchau. 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 E a gente vai seguir a viagem e eles vão continuar, mas os olhinhos estão cheios d'água já. com eles aí, ó. Tchau. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau. 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 Beijo. Beijo. E é isso aí, cara. Usou este d'água mesmo. É ruim, mas daqui para frente é só estrada bonita, lugar bom e nós vamos encontrar outros amigos. Aguarde aí que vocês vão ver com quem a gente vai passar o Natal. E vai ter um especial de Natal? Provavelmente vai ter. Bora para a estrada. Bom, a gente já está na saída aqui de Ushuaia e aqui, olha só, o Diesel Infinia está 95,3. A gente tem pagado aí na faixa de 107, 109 na Argentina e aqui na Patagônia quanto mais você desce, mais incentivo você tem do governo. Então o Diesel vai ficando cada vez mais barato. 95, 100 daria 2,70. Não, como é que é? É, isso mesmo. 100 pesos daria 2,70. Então está 95, dá aí 2,60 e alguma coisa o Diesel. É muito barato, né gente? Ah, e outra coisa. A gasolina aqui é mais barata que o Diesel ainda. No Brasil o Diesel é mais barato que a gasolina, mas aqui na região do Ushuaia a gasolina é mais barato. Ela está saindo a 78, que dá 2 reais o litro. É brincadeira, é para chorar, né? Vontade de ficar aqui, né? Olha então, chegou a hora. Mas chegou a hora, é hora de partir. Eu tenho que ir embora, não sei o que te deixar aqui. Vamos que vamos, Tio Arminha. Vamos seguir viagem porque a gente vai encontrar outros amigos e passar o Natal beleza. Vamos que vamos, vamos com Deus. Agora, olha a chegadinha de Ushuaia ali, as montanhas lá no fundo. Olha que coisa mais linda. É aquela cidade que você vai embora chorando, chorando, chorando. Vamos lá, vamos lá. Bom, e bem de frente desse lago aí, ó, a gente lembrou que a gente tinha umas coisas embaixo da... dentro da geladeira, né Gabi? É, que não deu tempo de fazer tudo ontem. E aí a gente parou aqui nessa vista maravilhosa para fazer o quê? Milho que a gente tinha na geladeira. E o que você está fazendo ali com aquelas maçãs? É um bolo, tipo uma cuca de maçã. É, vai rolar aqui ó, uma cuca de maçã. Já piquei tudo. Enquanto isso as baterias do drone carregam. Para a gente fazer umas imagens bonitas para vocês daqui dessa entradinha de Ushuaia, que é uma coisa maravilhosa. A gente vem subindo as montanhas e tem o lago escondido e o lago fagnando do lado. E você vem subindo as montanhas vendo os dois lagos até chegar no mirante. É muito bonito, né? É lindo. Olha só, vou mostrar aqui fora um pouquinho. A estrada está passando bem aqui. A gente parou bem no mirante aqui ó, tem aqui uma floresta de lenga. E lá embaixo tem umas casinhas e o lago que a gente fez no passeio de 4x4 ontem. Sensacional, né galera? Bom, vamos terminar isso daqui para a gente cruzar a fronteira, passar para o Chile, pegar a balsa, atravessar os treinos de Magalhães e para ver se amanhã, ou no máximo depois de amanhã, a gente chega em Calafate. E você que está inscrito no canal, claro, vai de carona com a gente. Vamos lá. E olha a torta da Magalhães. Da Magalhães. Olha aí ó, vai para o forno agora. Enquanto a tortinha vai para o forno, nós vamos ficar aqui curtindo um pouquinho esse lugar bonito. E talvez faça umas imagens de drone para a galera. É isso aí, comer no milho também. É, o milhinho está ali já. O milhinho está pronto já. O milhinho está pronto. O milhinho está pronto. E olha só esse solzinho que saiu galera, e encontrou um tempo desse tão bonito assim, num lugar tão selvagem, a gente tem que agradecer ao Papai do Céu de tudo tá dando certo, a viagem tá sendo ótima, e a gente vai continuar pegando a estrada, muito feliz, muito feliz, adoramos Ushuaia, Ushuaia é um lugar que surpreendeu muito né, a gente achou que fosse só um marco, só vamos chegar em Ushuaia porque é a cidade mais austral do mundo, e quebramos a cara, Ushuaia é maravilhosa, Ushuaia tem muita coisa pra fazer, a gente tá indo embora sem ter feito metade das coisas que a gente queria fazer. Tem muita trilha, muito lugar bonito. É, tem muito, muito lugarzinho cara, no cantinho das coisas escondidinho, é trilha, é muito lugar, muito fantástico. Tô indo embora com a certeza de que um dia eu volto aqui, certeza. Bora, seguir viagem turminha. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é isso aí turminha. Chegamos aqui na fronteira da Argentina com Chile. E tá fechado. Só abre amanhã às 8. E então, vamos dormir aqui hoje. Parece que tem vários carros de Argentina aqui parados na nossa frente. Tem uns 4 carros aqui na nossa frente parados. E eles vão dormir aqui também. Agora, eu achei engraçado que tem carro com criança, com gente. E eles vão ficar tudo aqui. Pra nós não tem problema, né? A gente até tava assistindo um filme ali agora. Já até tirou um cochilo. Mas pra turma de carro, achei estranho isso. Tá passando só caminhão, como falou. E caminhão só passa até as 9 da noite. E ele tava explicando que a fronteira tá fechando às 4 e meia da tarde. Então, a gente chegou aqui um pouquinho depois de 4 e meia. E vamos ter que dormir aqui hoje. Mas amanhã nós estamos na estrada de novo. E é isso aí, turminho. Estamos aqui na frente da fronteira da Argentina com o Chile. E aqui na ilha ainda, onde fica o Chuaia. E todo mundo parado aqui. Já deve ser quase 1 hora da manhã. São 3 da manhã? Já são 3 horas da manhã? Caramba, são 3 horas da manhã. E a gente tá aqui ainda. Vai ter que dormir e esperar até as 8 da manhã. Pra poder passar da fronteira. Essa aí não tava nos nossos planos, não. Vamos dormir, né, Chulinha? Não, tá na hora, né? Tem que cuidar de tudo. Então, boa noite. Boa noite. Bom dia, pessoal. Olha a quantidade de gente que tem na fila aqui. E o cara tá explicando pra gente que agora, às 8 horas, a fronteira abre. E não precisa descer do carro. Você vai passar numa cabine. Apresentar a documentação pra dar entrada na Argentina. Mas a gente parou pra dormir aqui. Tinha uns 5, 6 carros. Agora são 2 minutos pras 8 horas da manhã. Tem uma fila gigantesca ali atrás da gente. Então, a gente já tá pronto pra começar aí. Vamos lá, né? Passar aqui. Pra chegar logo. Essa fila aqui é pra dar saída na Argentina. E pra ir atrás? E a gente conseguiu passar no Chile. Estamos aqui. E olha aqui. Olha aquilo que tá rolando aqui na estrada. Olha isso aí. Você não queria ver ovelha, Chile? Olha aí. Esse cachorro tá trazendo as ovelhas. Você não queria ver ovelhas? Acho que eu vou parar aqui, né? Gente, que perigo. Ah, isso é bem normal aqui na região. Olha lá os cachorros que estão com as ovelhas. Olha lá. Que massa, velho. Por aqui, né? Chegamos aqui na balsa de novo. Agora a gente vai parar aqui em Bahia Azul. E vai entrar na balsa pro lado de lá do Chile. Subindo. A galera tá descendo. A gente chegou numa hora boa. Parece que a balsa... Essa é bem menorzinha, né, cara? Bem menorzinha do que a gente pegou da outra vez. A outra era o gigante. Olha lá. O pessoal tá descendo agora. Filhos pela estrada aí, ó. Você vê a gente? Parece que é brasileiro, ó. Brasileiro, olha lá. Placa. Placa da antiga de... Daquela placa cinza. A gente chegou a nossa vez. Subi na balsa aí, ó. Estamos subindo aqui, devagarzinho, devagarzinho. Opa! Já estamos chegando aqui na balsa, ó. Estamos dentro, tio meu. Vamos atravessar o state de Magalhães agora. O cara ajuda a gente aqui. Vamos lá. E mais uma vez, a gente veio na fé até aqui em Rio Galico. Chegando aqui na entrada da cidade. A gente acabou de passar do posto policial e não tinha mais combustível. O carro começou a engasgar. A gente parou aqui, ó, na estrada. Logo depois do posto policial mesmo. E o Vinícius pediu uma carona. Foi pedir carona pra poder levar ele até o posto. Que fica a 10 quilômetros daqui. O próximo posto. Um caminhoneiro parou, deu carona. Ele foi. E agora ele já deve estar voltando. Porque já tem um tempinho que ele foi. Levou um galão vazio de água pra encher de diesel. E, gente, só a gente mesmo. Só a gente. Tá cansado de saber que tem que abastecer. Que as distâncias são longas. Que não pode passar o posto. E achar que vai dar pra chegar. Mas viemos na fé de novo. E dessa vez a gente ficou na mão, né? Ainda bem que foi pertinho aqui na entrada da cidade. Mas... É muita emoção. É muita emoção. Você tá maluco. Agora ele já deve estar chegando de volta. Não sei como é que ele vai voltar não. Não sei se ele pegou carona pra voltar. Se ele pegou um táxi. Não sei. Vamos aguardar e ver. Ó. Encostamos aqui. É, pessoal. Já tô aqui no táxi. Consegui aqui um combustível. Olha aí, ó. O cara aqui não pode andar com isso. Eu pedi pra me brulhar. Eu coloquei aqui. E... Tamo indo no táxi já. Ficamos a 10km do posto. 12km do posto. Brincadeira, né? Que gênio aqui, ó. Ó, e tá chegando um táxi aqui, ó. Provavelmente é ele. Vamos ver se é ele. É ele mesmo, gente. Espero ter dado certo que tenha conseguido, ó. Vamos esperar ele chegar aqui. Olá. Muito obrigada. O que é isso aqui no sul? É o meu gás. De que partida? Nimes Gerais. É verde? É verde? Sim, sim. Ué, isso é diesel? É só que você é em diesel. E quem não tem marca? Sim, marca, mas... Você confia? Não, nós não sabíamos que não tinha. Quando chegou a zero, o cara começou a tocar, tocar, tocar. Então, eu decidi parar e ir a essa cidade. Pegamos uma carona com um camionheiro. E como te fuiste para a zero? Com um camionheiro. Ah, é raro porque não te levanta nenhum camionheiro aqui agora. Sim. Não sei, na ruta você, mas aqui na ruta eles não te levantam mais. Não? Não, nada. E tabulizo. Ah. Passa que ha passado muitas coisas que o han assaltado. Ah, sim. Ou o han matado. Não, eu pensei que viu um salindo dessa carona, tá? Não, eu pensei que me viu um salindo dessa carona, tá? Não, eu pensei que... Poder ser o meu propósito. Bueno, vamos colocar. Se quiser para poder ser o... Tenga aqui, gato. Puta, você te vai te colocar todo? Vamos. Vamos ver se vai dar agora. Com a garrafa. Muito melhor, agora. Pode segurar para mim? Claro. E aí, por favor. Obrigado. E aí, por favor. E aí, o que eu me lembro? E aí, o que eu lembro? Ah, sim! E aí, sim! Ah, sim! E aí, o que eu deixo aqui atrás? Ah, sim! Eu te digo assim, mas eu fiquei sem nada. Ah, sim! Ah, sim! Ah, sim! Ah, sim! Acabou? Acabou. Acabou. Deu tudo? E é isso aí, turminha. Quedamos sem gasol. Neste chileno? Acabou o diesel. E eu vou contar a história pra vocês. Só vamos sair aqui um pouquinho da estrada, abastecer. Compramos 5 litros aqui. Foi uma odisseia. Tem um taxista aqui atrás, super simpático. Deu todo o apoio pra gente. Tá vindo atrás pra ver se vai dar tudo certo. E aí a gente vai... Vou sair da estrada aqui e já volto pra contar as histórias pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.